graça e paz igreja está chegando o dia da nossa tradicional festa da roça esse ano ela ocorrerá em dois dias no dia 12 de julho a partir das 19 horas e no dia 13 de julho um sábado a partir das 17 horas a entrada é somente um quilo de alimento por pessoa vamos ter comidas típicas como churrasquinhos salsichão pastel teremos brincadeira para as crianças para os adultos venha tentar ficar mais tempo no touro mecânico do que nosso pastor josué ele também dará uma palavra todo o lucro da festa será destinada a uma obra de ação social no caso a construção da nossa creche e do nosso centro de reabilitação o nosso deus é maravilhoso enquanto a gente estiver se divertindo nós também estaremos ajudando o nosso próximo venha não fique de fora dessa seja generoso como pai